Chegamos aqui na Restinga, aqui na Rua Baltimori, na Restinga Velha. Olha que rapaziada que tá, eu vou dizer assim, vivendo heroicamente no meio do esgoto, de um cheiro horrível, um esgoto que brota dentro do seu pátio, dentro da sua casa. E alguém vai dizer, não, porque não teve investimento, não. É depois de um investimento do Demai, é depois de uma obra do Demai. O Demai faz a obra, a empreiteira, uma empreiteira contratada pelo Demai, faz a obra, e a obra não tem, agora vocês vão contar o segredo, piorou a condição de esgotamento. E eu quero dizer que nós estamos com uma condição séria no Demai, de desmonte do Demai, que o Demai não tem mais, por não nomear, porque tirar técnicos competentes das chefias, o Demai não tem mais aquela condição de receber as obras com a qualidade técnica exigida. Aí provavelmente apagaram a empreiteira, e a empreiteira se foi, deu por serviço feito, e vocês ficaram com a consequência, e estão tentando sobreviver e brigando quase é um ano, não é? Rafael, conta então um pouquinho. O que que é que, o fenômeno que aconteceu depois dessa obra? Cara, depois dessa obra, cinco meses já, cinco vezes eu liguei para o Demai, o Demai teve aqui, os engenheiros dizem que não foi ligada ali a saída da rede nova, e a rede foi feita nessa rua aqui essa. Não, foi feita toda a rede nova. Toda a rede nova, isso aqui é programa socioambiental, cara. Estaram umas tubulações enormes aqui, para coletar todo o esgoto, para tratar. Estaram tempos aqui, trabalhando aqui. Aí, só que não concluíram a obra, não tem por onde sair. Aí começa a sair no nosso box de chuveiro, começa a sair no vaso, começa a sair no nosso pacho, como já foi filmado. Dá uma descarga? Cheiro, nós que temos filha... Não existe. Não existe, a descarga do banheiro não... Não funciona, quando chove, tem que botar um canudo, um tampão para botar no banheiro. Já quase um ano, quase um ano, ela retorna. Para não voltar, e tirar, usar o vaso e dar uma descarga. Dá uma descarga, já não dá. Gente do céu. Há quase um ano já. E tem nenê pequeno, né? Dois, dois filhos. Dois filhos pequenos, tu és o... Robson. Robson, vá Robson, a gente vê teu pátio ali. Cara, teu pátio está inviabilizado, né? Porque além de que doença, né? Doença. É claro. Eu estava fazendo um buraco ali na frente e ele me viu fazendo. O cidadinho me viu fazendo. Escorregou meu pé, caiu. No mês à noite, o meu projeto está infeccionado. Daí eu tive que tomar os antibióticos para melhorar, por causa dessa situação. Já o ano, nós estamos nisso. Tem dois filhos pequenos, um fedor de esgoto que vai pelo meu sumo, vai por trás, a água do vaso subindo para cima. Sentindo aqui o cheiro, ó. Não, 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 não tem... E sem falar na poluição visual também, né? Ficou horrível a rua. Quando essa obra começou aí, foi feita pela empresa Sintra. Sintra. Aí o que que acontecia? Nós moradores aqui, dizia para eles que não iam funcionar. Olha aí. Dizia assim, vai funcionar, vai funcionar, não vai funcionar. Sofrendo. Gente, isso é inaceitável, inaceitável. Porque os moradores, eles são construtores, empreiteiros, são pedreiros. Eu acompanhei uma outra situação lá na Vila Nova. Um construtor, o senhor Luiz, ele dizia para o cara não faz assim, isso não vai dar certo. Qual é o problema? A fiscalização competente do demais. E vocês acabaram fazendo o quê? Aproveitando a rede velha. Como é que a rede velha funciona? Olha aquele aqui. Nós vamos filmar a rede velha. Aí eles eliminaram a rede velha. Olha lá. Tiraram todos os esgotos que estavam ligados na rede velha e fizeram essa porcaria do novo. Mas dá para aceitar um negócio desse? O novo aqui, eu filmo o novo. A porcaria que vieram do novo. E colocaram o que não funciona. E guardando tudo. Cara, e o nosso dinheiro indo porralo, literalmente. É o nosso dinheiro indo porralo. Dinheiro da população de Porto Alegre. O rei tu diz que não tem, tem. Ele está aí botando fora por incompetência. É isso que ele está fazendo. É o mal administrativo. 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 E quem é que vai pagar consequência na vida de vocês, na saúde de vocês, na qualidade de vida? Eu e eu tenho também. Quem é que vai acordar de manhã para um domingo para descansar e aquele cheiro na porta para fazer comida? Não, não. Não, não. Não é do lado da cozinha. Para fazer comida. Não. Basta disso, prefeito. Está vendo? Se tem um estado mínimo, aí se tem um desprezo do servidor. Nós não vamos concordar. Não é à toa que nós estamos brigando lá na tribuna. Aqui, ó. Que está a prova. Aqui está a prova da tua incompetência. E aí